Não, não vai cantar não, doutora? Vai cantar! Não, não vai cantar! Não, não vai cantar não, doutora? Essa vai pra Leusa! Olha! Talentos! Vamos sair pra beber essa noite! É, roda, senhor! Ó que o dato vai quebrar a mesa! Agora vai você! Não, não! Não, não soube, essa não tem na vida! Ó, vou pôr uma boa! Também não... É isso aí, garoto! Vou mandar pro grupo Tso! Vou mandar pro grupo da Família Bancada! Ah, eu cheguei lá! Você só vai dar uma boa! Vou mandar pro grupo Tso! Tso, 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 tso! Tso, tso, tso!